Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade do Brasil ter uma lei de proteção de dados pessoais. Sabe por que uma lei de proteção de dados é tão importante? Lembra aquele testezinho que tu fez no Face ou aquele formulário que tu marca lá embaixo num quadradinho pequeno, aceita os termos de uso? Quando tu fazes isso, tu cede os teus dados para alguma empresa, comercializá-los. É mais do que só o comércio do teu endereço, da tua idade, do teu CPF, do teu e-mail. Há também o comércio dos caminhos que tu percorre na internet, dos teus hábitos virtuais. Isso vale muito dinheiro. Por exemplo, os dados das tuas compras de remédio podem valer muito dinheiro para uma empresa de plano de saúde. Não há nenhum limite para aquilo que pode ser feito com o uso de dados pessoais. Será que é justo um plano de saúde te cobrar mais caro porque já sabe os remédios que tu compras na farmácia? Teus dados podem ser usados para um conjunto de coisas que tu sequer imaginas. A verdade é que tu preenches pesquisas, formulários, cedes as tuas informações e não há nenhuma lei no Brasil que regulamente o uso desses dados. A privacidade online é uma parte muito importante da tua privacidade. A privacidade de dados é fundamental para garantir a tua privacidade, a soberania nacional e também os negócios justos. Já pensou nisso? É por isso que tramita no Congresso Nacional, em regime de urgência, um projeto de lei sobre proteção de dados. Vamos ver o que ele diz. Defende a privacidade das pessoas, tanto em relação ao poder público, quanto contra as práticas das empresas. Define que a pessoa tem a informação do que está sendo feito com os seus dados pessoais. Os dados coletados não podem ser utilizados com um objetivo diferente daquele para o qual foi coletado. O projeto de lei vale para todos, empresas brasileiras e estrangeiras que atuam no nosso território. Em caso de desrespeito à lei, estão previstas sanções administrativas e a possibilidade de ressarcimento por danos. A ideia não é impedir pesquisa, estudo ou mesmo publicidade. A ideia é criar padrões éticos para que os seus dados não sejam usados contra você. Viram como esse projeto é importante para a tua vida? Garantir a proteção dos dados pessoais é fundamental para garantir a privacidade das brasileiras e dos brasileiros.